Olá, pessoal! Vamos fazer uma observação aqui, que tem muita gente perguntando sobre essa capa do livro, das memórias, de Lisa Marie Presley. Nossa, mas que capa, assim, com uma mensagem subliminar muito forte, né? Propositalmente, é lógico que colocaram essa foto, que era uma foto que estava a Lisa, o Elvis e a Priscila. E a Priscila foi tirada fora, literalmente, né? Da capa do livro. Ficou aparecendo só a mãozinha dela lá, ficou a Lisa e o Elvis com uma cara meio tristonha. A gente sabe que a Lisa Marie sempre foi, a vida toda, uma pessoa muito depressiva, né? Muito melancólica, teve muitos problemas emocionais. Então, essa capa fala muito por si mesma, ela fala do conteúdo do livro, que é um livro forte, é um livro pesado, literalmente, né? Eu acredito, só assim, o meu axômetro, sem saber de nada, que ali, aquela capa, quando a gente abre, vai ter aquela orelha e vai continuar a foto. Aí sim vai aparecer a cara da Priscila, que não é Presley, né? Infelizmente, ali. Eu acredito que vai acontecer isso na capa. Então, pra quem compra, só vai aparecer a Lisa e o Elvis ali. Aí abriu, vira aquela orelha assim, vai ter a continuação da foto, que é o rosto da Priscila ali. Eu acho que vai ser assim. E isso tem um simbolismo muito grande, muito forte, né, gente? Que a Lisa e a mãe dela não se bicavam, né, a pau, a gente sabe, da narcisista, né? Patológica, que é a Priscila, manipuladora de situações, de fatos. Sempre se vitimiza, sempre faz alguma coisa pra levar vantagem. Ela se esperta no mau sentido, né? Faz filmes difamando o Elvis. Ficou contra a própria filha, em favor da guarda das netas ali. Aquele caso do divórcio do Luke Wood e a Lisa Marie. É muita coisa, né? A Lisa presenciou muita coisa chata com os amantes da mãe. A gente vê em outras biografias. Não sei o que vai rolar na biografia da Lisa. Mas, gente, só de olhar pra essa capa, a gente deduz muita coisa. Muita coisa sobre esse livro. Vamos ver aí quando sair. Espero que saia logo em português também, né? Pra gente poder ter esse livro, poder ler com cuidado. E prestar atenção nos mínimos detalhes. Porque, pensa bem, quantas fotos lindas, maravilhosas a gente tem de Elvis Presley e Lisa Marie, né? Tem bastante foto que só tem os dois na foto. Os dois sorrindo, uma coisa bonita. Tem, sim, opções. Porque colocar num livro, uma foto cortada na capa de um livro de alguém, não é qualquer um. É um livro da Lisa Marie Presley. As Memórias da Filha do Elvis Presley. É um livro que provavelmente vai ser um best-seller. Vai vender muito. Ela foi esposa de Michael Jackson, né? Então, vai ser um livro bombástico. A gente, assim, tá esperando ansiosamente pra saber o que que consta nesse livro. Mas essa foto aí é muito reveladora do conteúdo. Podia ter colocado qualquer fotinho linda ali. Mas foi friamente calculado. Foi pensado, assim, minuciosamente. Colocou a foto cortada. É muito representativo. Fiquei, sabe, extasiada com essa foto. Foi uma coisa que eu olhei e falei, uau! O que é isso? Não pensaria que pudesse acontecer isso. Eu acho que vem revelações. Que vão mostrar verdade sobre muita coisa aí. E aí E aí Obrigado.